Bem vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal Ó, fiz a noite inteira de festa, não tomei uma gota de álcool em, eu que tava dirigindo Salve galera, bem vindo ao Clio Vlog, então rapaziada, bem vindo a mais um Clio On Board Já venho pedir desculpa pra vocês, desculpa minha voz, desculpa minha cara de sono Ontem foi a formatura da Vanessa, de Magistério, ela tava cursando Magistério, mas ela já é formada de administração também Então ontem foi a festa de formatura, e nós tava curtindo um monte lá Pra quem não segue meu Instagram, Janzão Clio Vlog, segue lá, de vez em quando eu posto algumas coisas lá nos stories Algumas fotos legais lá, pra quem quiser me acompanhar, muita coisa que eu não posto no canal também Às vezes eu posto lá, às vezes que eu falho um vídeo, é muito mais fácil eu avisar vocês por lá Do que eu tenho que fazer um vídeo ou fazer algum outro tipo de anúncio pra vocês aí ficarem sabendo Então quem quer seguir, segue lá Vídeozão de domingo, gravado no domingo Esse é o vídeozão raiz E hoje tá fazendo um sol Esses dias, na verdade, tá fazendo um sol desgranado O arzão tá bombando Inclusive Vídeos pra frente aí vai vir Vai vir vídeo de ar-condicionado Tô fazendo uns testes pra ver se vai dar certo Muito top E hoje vai ter aqueles salves, hein E eu quero dar um recado pra vocês Sobre o Clio Onboard O Clio Onboard vai mudar É... Não vai ser mais todo domingo O vídeo tá muito fraco Então o canal tá dando uma despencada aí por causa dos vídeos Então eu vou fazer a cada 15 dias Ou eu vou fazer uma vez por mês Porém, talvez, vai vir outro vídeo Intercalando Aí vai ser um Clio Onboard E algum outro vídeo que eu tô planejando fazer E assim Como é que eu posso explicar? Tenho várias ideias Mas essas ideias precisam ser comparadas Que nem eu sempre costumo falar pra rapaziada aí nos comentários Eu gosto de fazer as coisas bem planejadas Por mais que não fique 100% Mas eu gosto de fazer as coisas bem planejadas E fazer certo Eu não consigo fazer assim nas coxas O único vídeo que eu faço nas coxas É no domingo Que é colocar a câmera Que é colocar a câmera Gravar Fazer uma ediçãozinha básica ali E soltar Que é um vídeo que A proposta dele nasceu assim E vamos ver se vai dar certo É... Através ali das visualizações Através dos comentários ali O vídeo tá muito fraco Mas eu acho que se você quiser apoiar o canal Não custa apoiar um videozinho a mais Às vezes esse videozinho a mais Tá trazendo alguma coisa Que mais pra frente pode... Pode ser que... Vou trocar de faixa aqui Tem uma lombada Tô chegando no final da avenida Esse videozinho pode ajudar o canal A mais pra frente trazer um vídeo de mecânica Um vídeo de review Muito mais importante Do que... Do que não ter um vídeo no canal Então eu peço sempre a ajuda de vocês aí Quando tiver vídeo no canal Assistir até o final Muita gente não tá assistindo até o final Porque... Eu tô deixando... Eu tô deixando uma palavrinha no final do vídeo E muita gente não tá assistindo Não tá pegando essa palavrinha E colocando nos comentários Então rapaziada Ajuda o canal aí Eu ia na verdade trazer outro vídeo Outro tema hoje Mas... Tô fora da casinha Ó... Fiz a noite inteira de festa Não tomei uma gota de álcool Eu que tava dirigindo Só água Água e tomei um refrigerante Aí ó... Responsável Eu sempre peço pra vocês isso também Quando vocês estiverem com gente dentro do carro Estiverem com a sua esposa Estiverem com o seu filho Se você estiver dirigindo Não... Ó... Onda Civic Fumando mais que... Chabiné Então se você estiver Com a sua esposa Com o seu filho Não tome álcool galera Curta a festa Tome só Tome só uma aguinha Que você vai conseguir chegar em casa Com todo mundo Sã e salve É meio clichê É meio clichê Tem gente que Não consegue Cara Agora tá chegando A época de festas É complicado É só você ver aí A quantidade de acidentes Que tem em feriadão É complicado Então rapaziada Vamos Ao que interessa Vamos achar uma sombra Vamos achar uma sombra E mandar alguns salves Ler alguns comentários Porque tá quente demais Pra ficar no sol Então rapaziada Aqui ó Essa aqui foi a minha escola Que eu estudei Quase todo Meu ensino médio Meu ensino fundamental Cresci aqui no bairro Desaltas bagunças Ó Um cliozão vai passar aí ó Ó Ó Ó Ah top Cara Pensa numa cidade Que tem clio É a minha Um dia eu vou pegar a câmera Eu vou dar uma volta E vou mostrar pra vocês Tá rapaziada Eu vou dar os salves ali De casa ali Porque tá muito quente Meu Deus do céu O ar não tá vencendo Vamos chegar ali E vamos dar os salves Ó um pandeiro Passou um pandeiro Chegamos Salve galera Vamos começar aí Dando os salves Começar pelo vídeo Tratamento térmico acústico Mandar uns salves aí Pro Tales Rabelo Thiago Santos Reginaldo Nascimento Joab Camargo Leandro Costa dos Santos Luiz Alfredo Minuto em Play Fausto Leandro Léo Sempre aí também Júnior Rodrigues Lago Fernando Vitor Reves Tá sempre aí também Agenor Barossi Nível Noberto Guido Clio Rosenberg Gomes Marcos Araújo Jackson Custódio Agnaldo Ferrari Gente boa Clerisvan Bento da Silva Edivaldo Jesus Sérgio Covas Lá de Portugal Gente boa Estevam Costa Guiar Ilídio Silva Gente boa Alexandre Brum Ederson Freire Isso aí Esses são os salves aí Do vídeo Tratamento térmico acústico Cústico e térmico Vamos para outro vídeo agora Depois eu pego alguns comentários para ler Senão vai ficar muito grande Porque o rapaziada está comentando Show de bola Gosta de responder comentários Mas para ler fica comentário demais Desmontando o conjunto de difusor lateral Vídeo top Para quem não viu Tem muita gente Que só está vendo este vídeo No izinho ali em cima Tem a continuação Continuação não Tem o antes Como tirar todo o conjunto Esse vídeo que eu fiz ali Só foi demonstrando Como é que faz Para tirar só o difusor da frente Então não ia fazer de novo Todo o vídeo Para poder Quem quiser assistir É só clicar lá no izinho Ou lá no canal Então vamos lá para outro vídeo Um salve aí Coisa da China Também está sempre aí Vamos ver mais quem Rafael Falasse Também já está aí Ricardo Oliveira E o Fausto Grande Fausto Tem mais? Tem mais ali Mas depois vamos ver o último vídeo agora Dicas de segurança Para não roubar seu carro Esse videozão é top Inclusive Tem uma dica super importante Da Faiga Link Ela deixou uma dica muito importante Eu coloquei como fixado no topo Um salve para o Walter Ricardo Francisco Vanderlei Salve Jorge Luiz Fernandes Ailton Machado Joel Rodrigues Maurício Rosa Gente boa também Está sempre aí no canal Vamos ler alguns comentários aí Vamos achar alguns comentários legais Vou ler o comentário aí Da Faiga Link Que eu deixei fixado no topo Jean Sempre que um estabelecimento Oferece estacionamento Seja pago ou não Ele é responsável Pelo seu veículo sim E pelos objetos dentro dele Mesmo que ele coloque Aquela placa absurda Informando Que não se responsabiliza Fica a dica Sempre que possível Coloque seu carro Perto De câmeras De segurança Abraço Muito importante Deixa um like lá no No comentário dela Se você leu Está aí Walter Ricardo O Guri está crescendo E o canal também Cheguei aqui Tinha 3 mil Inscritos no canal E é bonito De ver o crescimento Cara também Estou gostando muito Do crescimento Espero crescer muito mais Estão batalhando demais Para que isso aconteça Dois anos aí direto Aqui ó A Phil Fausto Baita vídeo Janzão É isso aí Leandro Costa Dos Santos Valeu Valeu a dica Jão Inovando sempre Cara Show Um comentário inteiro De todo mundo De todo mundo Um vai ajudando E um vai ajudando o outro Isso é muito legal Maurício Rosa Fala Jean Tranquilidade meu brother Tranquilidade mano Tamo aí Tamo junto Aqui ó Acabou Acabou Vamos para outro vídeo Vamos ver O que a gente acha Vamos aí Para o difusor E assistam a propaganda Até o final Isso ajuda o canal Roserberg Gomes Vamos lá Vamos lá Para outro vídeo O último da semana Que foi o primeiro Na verdade Joab Camargo Ótimo vídeo Obrigado Luiz Alfredo Show de bola Show de bola Irmão Minuto em play Like sempre Parabéns pelo vídeo Valeu parceiro Tamo junto Júnior Rodrigues Gostei Pode crer Valeu Valeu irmão Tamo junto Lago Fernando Muito bom o seu canal Cara Muito obrigado Também acho que é muito legal o canal Vitor Reves Boa dica Show Valeu irmão Agenor Barossi Salve para ele Guido Clio Daora dica Top para diminuir o barulho Show de bola Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se assistiu o vídeo até aqui Deixa aí nos comentários Hashtag festa Que quem tiver com hashtag festa No próximo vídeo que vai ter Nos próximos vídeos Que vai ter de Clio on board Que eu vou falar aí Vou dar o salve Vou falar os comentários Só vou falar aqueles que tiverem hashtag festa Que assistiu até o final Aí para mim fica muito mais fácil E diminui a quantidade de comentários Ou não né Ou pode aumentar Beleza rapaziada Se gostou do vídeo Deixa aquele curtir Se inscreve aqui no canal se não é inscrito Ajuda a nós aí Beleza Compartilha esse vídeo Ou compartilha os outros vídeos Que é de mecânica Esse aqui só deixa para assistir Mas aí convida os amigos Para vir até o canal Para assistir esses vídeos Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau